Exibimos há pouco reportagens sobre Dom Bosco, que a Igreja recorda nesta quarta-feira. São 200 anos de um sonho transformador na vida deste santo. Inspirado, Dom Bosco fundou uma obra de evangelização e de educação com base na razão, na religião e no amor. Estes três pilares caminham juntos na formação cidadã, acadêmica e cristã de crianças e jovens em mais de 130 países. O que somos é presente de Deus. O que nos transformamos é o nosso presente a Ele. Esta foi a reflexão de Dom Bosco ao elaborar a formação de jovens para o serviço do bem comum. Deste modo, os salesianos trabalham com educação em diferentes locais do mundo. Dizia Dom Bosco, a educação é coisa do coração. Se é do coração, tem que brotar de um coração que está muito vibrante, mas que também sabe ser empreendedor. Esta escola fica na região central de Aracaju e tem mais de mil alunos. E hoje, vivenciaram uma programação diferente para comemorar o dia de Dom Bosco. Momento de oração, reflexão da palavra e de imersão na história do padroeiro da juventude. Esse é o nosso desejo que os nossos alunos possam, durante esses dias, mas durante todo o ano, entender o que é ser salesiano, olhando sempre para Dom Bosco como grande inspiração para chegarmos até Cristo. Agora, conhecendo a história de Dom Bosco, sabendo quem ele é, essa história veio tocar meu coração, em continuar o sonho dele, de evangelizar jovens. O sonho de Deus para Dom Bosco se concretizou em uma obra de evangelização baseada na fé, sabedoria e no amor. Tornar o ser humano um bom cristão e um honesto cidadão. A gente concilia isso, a parte didática, a parte do aprendizado e também a filosofia Dom Bosco de amor. Da ação de Deus na sua vida, um projeto que se pôde verificar com a sua prática, acompanhado pela própria ação do Espírito, para concretizar esse sonho de Deus na sua vida. E não mais o sonho dele, mas ele pôde entender que era o sonho de Deus para a vida dele, se tornando realidade de uma obra salesiana já bem consolidada, com tantos jovens educados ao serviço da sociedade, ao serviço da igreja. Então, esse é o sonho mais conhecido de Dom Bosco e que hoje completa os seus 200 anos.